Cinco gols. Atacante paulista que conquistou o coração dos mineiros e principalmente das mineiras. Desde que chegou ao Atlético, a rotina do craque é dar e receber beijinhos de fãs mais do que encerradas. Eu não tenho beijinhos de selecionar. É, mole. Não vai fazer o outro lado, não vai fazer o outro lado, não. Caiu na área tênis, eu tô aí pra bater, né, fazer o que? Se tem dez, eu quero só cinco pra mim, só. A mulherada parece não dar mesmo sossego a Guilherme. E se a beleza agrada só a elas, todos se satisfazem com os gols e as provas de amor ao Atlético. Guilherme é o craque galã, de Ney, a fera talismã. Mais do que ídolos, donos da confiança e do amor de duas das maiores torcidas do Brasil, que agora querem um presente especial do seu xodó, o título do Brasileirão 99. Como pode uma cidade do interior de São Paulo ter tantos meninos do ar? Você é pra quem na decisão? O Atlético. Por quê? Ah, porque é contra o Curitiba e pelo Guilherme também, que é de Marília, né? O artilheiro do Brasileirão foi revelado no Marília, de 10 aos 17 anos. O primeiro técnico conta que Guilherme era meio preguiçoso nos treinos. Quando dava um preparo físico, ele geralmente dava uma escapadinha. Mas sempre quando tinha trabalho de bola, sempre vendo o jogo, ele resolvia partida. O quartel general da torcida de Guilherme e Marília é a casa do jogador. A família agora é de atleticanos fanáticos. Como o atacante só vem pra cá nas folgas, o jeito é matar a saudade pela televisão. Essa torcida não se cansa de rever os gols do craque e guarda tudo o que sai de Guilherme na coleção de fotos. São Paulo, Raio Valecano, Grêmio e Vasco. No Atlético, o atacante tem a melhor fase, mas a família ainda quer mais. Ser artilheiro e ser campeão. Só campeão não basta. Ele tem que ser artilheiro e alcançar o Edmundo também. Eu acho que ele tem condições. O sobrinho Pedro e a avó Guilhermina, de 80 anos, são corintianos. Ou melhor, eram. Ele é do meu querido, do coração, então eu vou torcer pra ele. Se Deus quiser, ele vai vencer essa batalha. Eu sou corintiana, mas eu sou torcida pro Atlético. Essa torcida já tem até o mascote. É mais um atleticano na família. Um galo batalhador respeita bastante o gavião, mas com certeza ele vai vencer a batalha, consequentemente a guerra. Clube Atlético Mineiro, galo forte, vingador.